Adeus Adeus que eu já vou embora Nesta triste hora Dou a despedida É com meu peito Sou do santo Que eu vou deixando A minha querida Eu vou levando Em meu coração A recordação Do resto da vida Outra bem longe Para bem distante Este teu sembrante Nunca esquecerei Os dias De nossa aventura Com amor e juras Eu te beijei Você bem sabe Minha linda flor Todo meu amor Eu vos dei de crer A dor Que no peito eu sinto Falir não minto É triste de mal É a dor Da ingratidão Em meu coração Que a saudade traz É a dor Da ingratidão Em meu coração Que a saudade traz Hoje só resta Em meu pensamento O triste momento O triste momento Da separação Hoje com o outro Tudo infeliz Deixo a cicatriz Em meu coração Em meu coração Mas sei Que no fim da vida Você querida Vem pedir perdão A dor Que no peito eu sinto Fale não mindo É triste de mal É a dor É a dor Da ingratidão Em meu coração Que a saudade traz É a dor Da ingratidão Em meu coração Que a saudade traz É a dor 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 É a dor